Música Estamos aqui para vos apresentar o evento desta tarde, que é de Queres Solidário, e reverto a favor de uma resiliente que perante a diversidade se tornou empreendedora. O Domingo de Solidário foi pensado para apoiar uma iniciativa da Marisa, que perante a capacidade da doença teve que se reorganizar e teve que se adaptar e trabalhar a partir de casa, produzindo e vendendo bijuterias. Tinha uma vida perfeitamente normal, com emprego, casa para pagar, marido e duas filhas lindas, até que em 2011 descobriu a sua doença, um linfoma, a mesma doença que atinge tanta gente e que certamente vocês também conhecerão alguém a passar esta dificuldade. Sra. Barcelos, mas sim, aqui é que eu me sinto mesmo bem, em esposente. Pelas pessoas que são diferentes, até pelos patrões que são diferentes, pela amizade que eu criei, eu só tenho que dizer, eu nem acredito que isto me está a acontecer no meu sentido de ter tanta gente cá. A apoiar-me e a valorizar-me, de certa forma, tudo o que eu faço e o que eu quero fazer é que as pessoas gostem dos meus produtos, de bijuteria, que eu faço e algumas até posso comprar, com umas mantinhas, toda a gente usa, comprar e eu venho vendo e nada mais, porque eu não preciso de mais nada. O meu caso é mesmo, para pagar medicação, porque ela é muito cara e é necessidade também que eu trabalhe para isso. Muito boa, obrigada. Danhaja a todos e não tenho mais palavras. Obrigada. 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 O meu problema surgiu em 2010, trabalhava eu nas piscinas municipais ali em Esposento e de repente, pronto, surgiu, que surge a muita gente, um cancro, um linfoma, que é uma doença muito difícil de diagnosticar à primeira vista, porque era um simples gânglio, depois fiz vários tratamentos em que estive de baixa, curei uma vez e ele voltou. Passado um ano e meio, muito mais forte, muito mais resistente e de forma a tirar-me alguma qualidade de vida e tornou-se sem cura. O objetivo deste evento seria eu vender bijuteria, porque eu estando de baixa não conseguiria sozinha pagar a minha medicação. Então, pensei assim, vou começar a vender bijuteria feita por mim e criar o meu negócio, digamos. E pronto, depois fui contactada pelo grupo Nizendo para promover e arranjarmos uns espaços, junto com as piscinas e com a Casa da Juventude. E cá estou, pedindo essa ajuda simples de comprar as minhas peças. Como é que a Marisa tem lidado com a doença? Assim, numa fase inicial foi de negação, não aceitar e até a revolta existiu. E muito choro, ainda existe choro. Quando voltou, houve um período muito mau também, porque é que voltou? Pessoas, que eu tanto tinha lutado e curei, porque é que voltou? E depois vem uma coisa que surge de certo a todos os doentes, são lógicos, que é a aceitação. Bom, isto é para mim e eu vou ter que viver com isto toda a vida. E vou tentar viver da melhor forma que eu possa, com a ajuda do IPO, medicação, e eu e a minha família. E tenho como me conseguir aguentar, não sei por quanto tempo, mas isto também não interessa. Portanto, o interesse é que eu viva bem e neste momento estou mesmo muito feliz. Mas para além da família, e os amigos também têm apoiado? Sim, 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 sim. Foi aqui que eu vi, foi aqui que eu descobri quem era e quem não era. E que eu fazia de conta que era. Mas também descobri, acho que descobri muito por ter pessoa boa. Não descobri ninguém mau. Nada disto, eu só quero simplesmente que as pessoas gostem das minhas peças, que são mesmo feitas, muitas delas já não me apetecia vender, porque às vezes eu gosto tanto delas que apetece-me pôr as minhas coisas das joias e não vou pôr, são feitas por mim e simplesmente valorizem e comprem se gostarem, só. E como é que podem comprar? Podem comprar através do meu Facebook, Marisa Duarte Silva, muito fácil de dar, MDS, que é a minha página oficial da bijuteria, ou então, falando em algumas lojas que aqui tem na Toca Faxinhos, também vai tendo na Rosa, Cintilante, Barqueiros, todos alguns pontos que eu vou colocando, mas eu gosto sempre eu de mais de lidar diretamente com o cliente, porque às vezes ele prefere uma coisinha diferente aqui e acolá e eu faço. Viver o dia, cada dia, ao máximo. Como se não houvesse amanhã, porque a final não sabemos. É só. Dell'em Kes신 Ainda com o melhor O melhor Ainda com o melhor Ainda com o melhor